Esse cara sai de um ponto da cidade e vai até outro. Ele é obrigado a abandonar a vida dele, que ele tinha até aquele momento, um quarentão. E ele está voltando para a casa dos pais. E voltar para a casa dos pais é bem difícil para ele, porque ele tem uma relação complicada. Ele fugiu 20 anos antes de uma vida opressora, de uma relação ruim com o pai. Muito ruim com o pai. Com a mãe é ruim, com o pai era horrorosa. E ele vai cruzando a cidade, vai pegando o transporte público. Ele vai passando pela cidade, vai vendo coisas e vai rememorando coisas. O livro é esse intervalo de algumas horas que o cara cruza a cidade para um destino que ele tem que ir, mas não quer ir. A cidade é muito importante. A cidade do Rio de Janeiro, nesse caso, é onde eu vivo. E eu sou um cara da rua. Eu vou todos os dias à rua. Eu acho importante essa questão do movimento. Eu preciso fazer isso. Eu pessoalmente, Carlos. E isso traz muitas experiências. Você vai conhecendo gente. É uma coisa impressionante. E acho que isso merecia falar sobre essas pessoas. Eu fiquei cadeirante sete anos atrás. De 2010 para cá. Eu tinha 37 anos. Então você tem uma perspectiva de vida. Eu já interagia com a cidade. Enfim, é importante. Acho importante a relação com as pessoas. Ponto. Sempre achei. Aí, de repente, você fica cadeirante. E resolve que vou circular pela cidade. De que forma? Vamos descobrir. E essa descoberta, ou seja, a gente passa, a gente ia a restaurante, ou ia, sei lá, na praia. Como é que faz para tomar banho agora? Como é que faz, sei lá, você está em pé, você está vivendo o mundo de um jeito. De repente, você está sentado, como é que você abre uma maçaneta? É diferente. É outra perspectiva. Enfim, todas essas descobertas, para mim, eu tentei passar para o livro. Não experiências específicas, pessoais minhas, mas um olhar diferente. Porque a gente anda pela rua, mas não percebe muitas vezes. Lá no Rio tem um troço que é uma praga, que é a pedra portuguesa. Cara, esse troço pode ser bonito, é muito legal, mas é um inferno, gente. Porque esse negócio, a manutenção disso deve ser muito mais cara, é muito mais complexo. Isso esboraca que é uma beleza. E imagina, né? Bom, idosos, quem tem carrinho de bebê, todo mundo sabe que isso é uma porcaria. Isso não serve para nada. Mas, é interessante. No meu caso, no caso específico do livro, o cabra está indo de um lugar, ele não quer ir para casa desse pai. Ele é obrigado, entrega o apartamento dele, não tem mais dinheiro, tem mais nada. Ele precisa voltar para a casa dos pais, ele odeia aquele cara. Então, ele chega lá, numa esquina, de repente, isso é super natural, isso é algo comum que eu vejo no dia a dia. Sempre fui para aqui, só que agora tem um, sei lá, tem cone, porque estão consertando, não sei o quê. Então, lá vou eu voltar, até a esquina, lá na frente, atravessa a rua, vou tentar outra calçada. Isso é um vai e vem que eu vivo no dia a dia. Esse vai e vem, talvez, na narrativa, fizesse algum sentido. Falar, caramba, esse cara quer ir, sabe, dois passos para frente e um para trás. Ele tem que ir, mas não quer ir. Alguém me falou sobre isso. Ah, foi a Lucrecia, a Zap, autora do Acre. E ela comentava o seguinte, que lendo o livro, lendo o Enquanto os Dentes, ela via muito de Santos lá. Eu pouquíssimas vezes fui a Santos, não conheço nada de Santos. E ela, não, porque, cara, você conhece aquele movimento de barca e tal. Ou seja, que bom, mais um lugar que apareceu ali. Eu acho que o fator universal, eu espero, que ele surja. Porque o barato da literatura é isso, né? Você escreve uma ficção, não é à toa, né? Se eu ficar, bom, esse é um motivo. E o outro é que um narrador que fala demais também, que dá muitos detalhes e tal, ele, a coisa fica menor, né? Eu estou orientando o leitor ali e tal. Fala, cara, pensa aqui, mas pensa nesse quadradinho aqui. Vamos ampliar, vamos cortar metade do que está sendo falado aqui. Dá para o leitor, bota na cabeça do cara, faz o que você quiser com isso. Eu sou Santos, ou ele é do Bernandoa, ou Niterói, faz o que você quiser.